Não gosto de perreco, as ideias é uma só Se for pra trazer uma amiga, traz mais uma que é melhor Já comprei até um chá, pras gatona carburar E o resumo disso tudo, o o orelha vai falar É o DJ Orem PC, o brabo Sexo a quatro, com três piranha no quarto Sexo a quatro, com três piranha no quarto Sexo a quatro, com três piranha no quarto Eu taco, taco, taco saco Sexo a quatro, com três piranha no quarto Sexo a quatro, com três piranha no quarto Sexo a quatro, com três piranha no quarto Eu taco, taco, taco saco Lala, yala, 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 y Não gosto de perreco, as ideia é uma só Se for pra trazer uma amiga, traz mais uma que é melhor Já comprei até um chá pras gatonas carburar E o resumo disso tudo o OREIA vai falar É o DJ OREI MPC O BRABO Sexo a quatro com três piranha no quarto Sexo a quatro com três piranha no quarto Eu taco, taco, taco o saco Sexo a quatro com três piranha no quarto Eu taco, taco, taco o saco Lala, yala, 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 y A CIDADE NO BRASIL